A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram no livro de Josué, capítulo de número 9 e versículo de número 27 que diz assim Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, esta palavra irmãos, aleluia, estamos falando dos gibeonitas, eles tentaram enganar o povo de Deus, aleluia, o povo de Israel A palavra do Senhor vai dizer que quando o povo de Israel, aleluia, agora o Senhor está ali na terra prometida, esse povo tenta enganar eles, dizendo que não são daquele lugar, que são estrangeiros e estão pedindo ajuda, aleluia, o povo de Israel E o que que acontece? O povo de Israel sem orar, sem perguntar a Deus, fica com pena, rabacanta, rabastucanta, rabata, da situação dos gibeonitas Eles olham e ficam com pena e fazem o que? Aliança com eles Mas a palavra do Senhor vai dizer que depois de três dias, eles descobrem que aqueles homens fingiram, aleluia, ser uma coisa que não era Mas a Bíblia diz que o povo de Israel já tinha feito aliança, Deus me trouxe aqui pra te dizer Não faz aliança por pena, não faz aliança sem perguntar antes pro Senhor Primeiro tudo que, rabai decanta, rabasturibicanta, rabaiá Tudo que você for fazer, pergunta antes pro mestre Pergunta antes, papai, o Senhor tá de acordo? Eu sei, irmãos, que não é fácil Porque nós seres humanos somos muito afoitos Queremos fazer as coisas da nossa forma, da nossa hora, do nosso jeito, não é verdade? Ah, isso aqui dá certo, por aqui, então eu vou por aqui que vai dar certo Ah, isso aqui, a gente não pergunta, Senhor, qual o caminho que eu devo seguir? Senhor, será que o Senhor tá nesse negócio? Ei, começa a colocar o teu joelho no chão e perguntar pro Senhor Pra que Deus selecione tudo que vai entrar na tua vida Pra que Deus faça uma peneira, pra que, aleluia Nada que não seja do agrado do Senhor fique na tua vida A palavra do Senhor vai dizer que sem direção de Deus Sem orar, sem perguntar ao Senhor Os, aleluia, israelitas fazem uma aliança Mas a Bíblia diz, irmãos Que não fica por isso mesmo Porque ninguém engana o povo de Deus pra ficar por isso mesmo Ei, declara aí do outro lado Ninguém vai me enganar, porque Deus vai me revelar Rime e canta, rabasto Deus tá dizendo pra você Ninguém vai te enganar, porque Rime e canta, rabaiá, rabacanta, rabasto Eu vou te rime e canta, rabaiá Eu vou te mostrar, rabarastu Me canta, rabasto Que eu sou Deus na tua vida E ninguém vai te enganar A palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos Aleluia, glória do Senhor Que, aleluia Ao cabo de três dias O povo de Israel fica sabendo Depois de três dias Eles sabem Quem são esses homens Quem são esse povo Que fingiram ser uma coisa que não é Deixa eu profetizar Que tudo que tiver na tua vida Que for fingimento Tudo que tiver na tua vida Que não for verdade O Senhor vai revelar o que é Quem é e quem não é Ele vai revelar Aleluia Para que ele não te deixe enganado Eu profetizo que Deus Não te deixará enganado Eu profetizo que Deus A partir de agora Revelará o culto profundo Escondido O que tiver debaixo da pedra Embaixo do pão Tentando te escondendo Tentando alefingir São coisas que não é Deus vai Rime e canta, rabastu Rime e canta, rabaiá Deus vai te mostrar A palavra do Senhor vai dizer Que, aleluia O povo de Israel descobre E a palavra do Senhor nos diz Que esses homens Viram rachadores de lenha Eles viram escravos Do povo de Israel Deixa eu te dizer uma coisa Se engana quem pensa Que vai te enganar E não vai pagar um preço Se engana quem pensa Que vai enganar o povo de Deus E não vai pagar um preço Eu não sei se você está Sendo enganado do outro lado Ou se você foi enganado Com alguma coisa Com alguém Eu não sei Mas Deus está dizendo Se engana Quem pensa que não vai pagar o preço Esses homens Aleluia Do lado do Senhor Viraram rachadores de lenha Esses homens Viraram escravos Charabacan Tarabaya Por quê? Porque enganaram Ninguém pensa Que vai te enganar E vai ficar por isso mesmo Porque você tem um dono Ninguém pensa Que vai tocar em você E vai ficar por isso mesmo Porque você tem um dono Você é as vezes ingênuo Você é as vezes ingênua Quer fazer Quer ajudar Quer fazer com o povo de Israel Fica com pena O povo chegou lá Com as vestes velhas Rasgadas Com o bolinho Embolorado Aleluia Dizendo que vinha de uma viagem Muito longa Que estavam cansados E aí o povo de Deus Faz o quê? Aliança Mas eu profetizo Que Deus quebra toda aliança De engano Hoje na tua vida Tudo que tá na tua vida Hoje Que não é pra estar Arabacanta Arabastucanta Arabai É o que passou na tua vida Deus tá dizendo Deus tá dizendo Eu quebro toda aliança Agora De engano A palavra do Senhor Vai dizer que agora O povo de Deus sabia Eles não estavam mais enganados Quem era aquele povo E aquele povo Como eu li pra vocês Aleluia Glória no Senhor Viraram rachadores De lenha E tiradores de água Você vai ver aqui Aleluia Glória no Senhor No versículo De número 23 22 Diz assim Você vai entender Que eles pagaram o preço Enquanto tivesse aquela descendência Aquele povo Enquanto tivesse de ver Unida na terra Eles seriam escravos Eles seriam rachadores de lenha Ei Josué Aleluia Profetizou Vocês vão pagar Porque vocês tentaram enganar O povo de Deus E Deus tá dizendo Todos aqueles Que tentaram te enganar Não te preocupa Tudo que tiver de engano Na tua vida Deus vai começar a mostrar Mas quando começar a mostrar Não fica preocupado Dizendo Poxa me enganou Eu fui enganado Deus tá dizendo Não te preocupa Porque eu vou tocar Não te preocupa Porque eu Ribicanta Labasturibicanta Labaiarabai Eu vou te mostrar Labacanta Rabasturibicanta Que tu tem um dono Israel podia até ter teimado Ter feito aliança Sem Deus mandar Mas Deus tava quebrando Aquela aliança Naquele momento Quebrando Que eu digo assim Eles não conviveriam mais No meio de Israel Eles seriam escravos A partir de agora Tinha uma aliança Porque eles deram a palavra Mas era eles lá E o povo de Israel Eles serviriam O povo de Israel Até morrer Viravam escravos Viraram escravos Do povo de Deus E Deus tá dizendo pra você Não pense você Quem tentou te enganar Quem tentou Aleluia Mostrar uma coisa Que não era pra você Quem tentou Aleluia Glória no Senhor Roubar de você Aleluia A tua bondade A tua ingenuidade Deus tá dizendo Vai pagar E o preço será alto Amém? Eu quero profetizar Que ninguém mais te engana O que tiver de engano Na tua vida Hoje o Senhor vai lançar Por terra Em nome de Jesus Vamos orar em nome de Jesus Maravilhoso Deus Soberano Eterno Pai Aqui estamos Pai amado Pai santo e Pai querido Para te agradecer Deus obrigado Senhor Obrigada por esta palavra Pai Obrigada pela tua fidelidade Senhor Obrigada pelo teu agir Pelo teu amor Senhor Obrigada porque O que tiver de engano Pai amado O Senhor vai lançar por terra O Senhor vai mostrar Pai amado Aleluia Glória no Senhor Que ninguém pode enganar Naquela que anda Naquela que anda contigo Meu Pai Ah Senhor Meu Deus meu Pai Tira toda a ingenuidade Da nossa vida Pai Que a gente antes de fazer aliança Antes de fazer qualquer coisa Pergunte ao Senhor Pai Que o Senhor quebre toda aliança Que não provém de ti Na nossa vida Pai Que o Senhor quebre toda aliança Todo enganador Mentiroso Hipócrita Que o Senhor lance pra longe Meu Deus amado Da nossa história Oh Deus amado Deus santo Deus querido Abençoa o teu povo Pai Obrigada porque O Senhor também cobra Daqueles que tentam enganar Daqueles que tentam roubar A ingenuidade Dessa pessoa A bondade Meu Pai amado O Senhor é Deus que cobra Que mostra que o Senhor Meu Pai amado Aleluia Cuide do teu povo Mas o povo fazendo aliança A tua direção O Senhor cobrou Pai amado Daqueles que tentam enganar E o Senhor tá dizendo Eu vou cobrar Eu sou cobrança Diz o Senhor Pra aqueles que tentaram Te fazer mal Tentaram te enganar Tentaram alimentar Pra você Deus tá dizendo Eu vou mostrar que sou grande Pai Obrigada por esta palavra Gratidão pela vida do teu povo Toma cada um que tá sendo enganado Agora Que tá sendo iludido Pai amado Abre os olhos Mostra quem é quem Pai Filho Espírito Santo No poder que ama o teu nome No poder que ama o teu sangue Eu te peço agora Visita cada pedido de oração Onde que conhece Abençoa Guarda livre Protege o teu povo Pai Livra de todo o laço Do passarinheiro Toda a peste Pra iniciou Toda a praga lançada Abençoa Pra amar o teu povo Vai abrir o porto de emprego Derramando paz Graça Misericórdia Sabedoria Saúde Me canta Saúde Deus Alguém tá te pedindo Pai me dê saúde Eu não quero olho Pra trocar no saúde Pra eu poder trabalhar Cuidar da minha casa Cuidar das minhas coisas Meus filhos Eu vou te dar saúde Eu vou te dar saúde Pessoas estão recebendo saúde Agora dos céus É céu Passando a brada De saúde Em nome de Jesus Pai Obrigada por essa palavra Continua nos guardando Nos livrando Nos protegendo Eu te peço Te agradeço Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém irmãos Que Deus abençoe Grandemente tua vida A tua casa E a tua história Não esqueça Não existe lugar Melhor pra você estar Porque na presença Do Senhor Jesus Que Deus te abençoe Eu te abençoe Eu te abençoe Eu te abençoe Eu te abençoe